Diz Allan Kardec que todos nós erramos, é óbvio, sem exceção, a única foi Jesus. Mas quando nós erramos, deveremos reabilitar-nos. E a reabilitação será consequência de três passos. O primeiro passo é o arrependimento. Qualquer pessoa sensata e digna, quando se equivoca, quando comete um erro, um gravame, é claro que desperta. A consciência anestesiada, em determinados momentos, volta à lucidez. E ao despertar, damos-nos conta do mal que fizemos e arrependemos-nos honestamente, sinceramente. Mas isto não basta. É o ditado brasileiro, arrependimento não paga dívida. Logo então, passamos à segunda fase. A fase da dor. Por que eu fiz isso? Para me vingar, um momento de paixão. Por que essa pequenez de minha alma? Por que ainda rastejo no pó? Então descobrimos a inferioridade, que deveria estar já ultrapassada, em nosso estágio ético-moral, de cultura e de civilização. E então sofremos. Diz Allan Kardec. É a expiação. É o sofrimento. Mas não basta. Agora necessitamos do terceiro fenômeno de vida. Que é a reparação. Reparar o mal que fizemos, pelo bem que possamos fazer. Mas como Deus não é um cobrador de imposto, a lei não é a tradicional. A lei tão conhecida, de tal e qual, o lei de talião. Dente por dente, olho por olho, dedo por dedo. É a lei de amor. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Se eu prejudiquei a este indivíduo, e eu não tenho chance de reparar, porque ele não me dá a oportunidade, eu faço bem, indiscriminadamente, porque agora o problema é dele, não é mais meu. Eis porque o perdão é transcendente. Alguém me ofendeu, eu perdoo. Eu ofendi alguém, peço desculpas. Se o outro não desculpar, o problema já não é comigo, é com ele. É de uma claridade diamantina, de uma beleza incomparável.